A seguir estão cinco partes de afirmações. Analise cada um desses pares sobre os seguintes aspectos. Se formam um par de afirmações equivalentes ou se formam um par de afirmações que são negações lógicas entre si, se o par em questão for de duas afirmações que é excelente, considerem-se. Se o par em questão for de afirmações que se comportam como negações, considerem-se. Se o par em questão não for uma coisa nem outra, não. Então, cara, negação e equivalência. O problema é negação e equivalência. Equivalência, tá? Valência. Técnica R é olha os pares. Olha os pares e veja as negações e as equivalências, tá? Olha os pares. Olha os pares para ver as negações e equivalências, beleza? Ao verificar os cinco pares, a quantidade de considerações com sim. Então, a gente vai resolver e ver quantas tem sim. Letra A. Ó, número A afirma dupla 1. C então. C então. Cara, olha só. Maldade. Eu tenho que analisar se é negação e equivalência. C então com c então, se for alguma coisa, é equivalência. Então, eu vou usar a equivalência 1. Nega tudo e inverte, ó. Os gatos são quadrúpedes. Aqui tá o quê? Os gatos não são quadrúpedes. Negou? Os gatos têm quatro patas. Aqui tá os gatos não têm quatro patas. Opa! Usou a equivalência 1. Então, aqui a resposta é sim. Isso aí é uma equivalência. Você só vai pensar isso. Equivalência e negação. Dois. Olha os... E focando os conectivos. E e E. Cara, E e E não é negação. Mas olha só. Aí é que mora o perigo, tá? Aí é que mora o perigo. E e E não é negação. Mas pode ser equivalência. Qual é a definição de equivalência lógica? São proposições que têm a mesma tabela verdade. E no E você fala chove. Tanto no E quanto no O. O único conectivo que tu não pode fazer isso é o C então. Os outros tanto faz. Então é equivalente. Chove e estudo. É equivalente a falar estudo e chove. Então se ele botar chove e estudo e embaixo estudo e chove, é equivalente. Porque as tabelas verdades são iguais. Em qualquer conectivo isso acontece. Menos no C então. Tá bom? Beleza? Show de bola. Sabendo disso vamos analisar. Então não sai falando que é não. Porque pode ser equivalente. Só fazendo essa mudando o lugar, tá? Vamos lá. O cão é amigo fiel e o cão não abandona o seu dono. O cão não é amigo fiel. Negou. O cão não abandona. Abandona. Negou, negou. Não é equivalente. Então aqui não. Não é negação e não é equivalente. Se tivesse o cão é amigo fiel e o cão não abandona o seu dono. Se tivesse o cão não abandona o seu dono e o cão é amigo fiel, seria equivalente, tá? Trocando a ordem. Dois. Ó, C então. Se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele. Ou, C então com ou, equivalência a dois. Vamos ver se ele usou o Neymar. Nega e mantém. O chão não está molhado ou é perigoso andar por ele. Opa, equivalência a dois. Sim. Show? Usou equivalência a dois. Então já temos dois sim. Agora vamos para a próxima, tá? Carina chegou cedo e foi embora tarde. Aqui está o ou, vou pensar em, negação. Vamos ver se ele fez nenê. Carina chegou cedo. Carina não chegou cedo. Foi embora tarde. Não foi embora tarde. Opa, é negação. Então aqui é sim. O perigo é aqui. É aqui que a galera provavelmente caiu. Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. E. E com E pode ser equivalência. Então eu vou ver se é equivalência. E com E nunca é negação. Acabei de explicar. Para ser equivalência, galera, o que tem que acontecer? Basta ele trocar a ordem. Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. É equivalente? É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, sim. Tanto faz você falar isso trocando. Tá? Eu falei ali de trocando, né? Eu falei ali com vocês de trocando. Tanto faz falar colocando, né? O Tomás aqui. É mais para você não. Aí entra na parte do português, né? Vamos dizer assim. De você. Eles inventam. Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Correto? Nós fizemos até uma questão. Hoje que era... Atrás estava. Deixa eu ver aqui a questão. Para você não ficar falando, né? Toda hora aqui, ó. O cliente fica satisfeito e volta. É a mesma coisa de eu falar. O cliente fica satisfeito e o cliente volta. Beleza? O cliente fica satisfeito e volta. É. O cliente fica satisfeito e o cliente volta. É a mesma coisa daqui. Tá? Dessa questão. Beleza? Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. Ele nem inverteu nada, né? Ele só repetiu a frase. Então, sim. Show de bola? Tom sim. Então, quantos sims eu tive? Um, dois, três, quatro. Gabarito, letra A. Marco V da Vitória. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.